Música Cara, você chegou finalmente! Tudo bom? Quer conhecer a casa? Entra aí, pô! Chega aí! Tá tudo pronto então? Vamos lá! 1, 2, 3 e... Opa! E aí, gente! Galera, a gente tá aqui pra começar mais um vídeo. Olha só, hoje eu vou fazer um vídeo que vocês estavam me pedindo muito. Exatamente! O meu irmãozinho chegou! Vocês pediram muito, comentaram em todos os vídeos e eu consegui trazer o meu irmão aqui pra mansão. Ele já tá aqui na mansão, ele tá lá no quarto e a gente já já vai chamar ele. Mas antes, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve porque é vídeo novo todo dia a uma hora da tarde. Tudo bem, né? Que a gente falha às vezes, acontece, mas é todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E clica no gostei, porque se esse vídeo aqui chegar a 50 mil likes eu vou levar o Gabriel na Disney. Exatamente, pra Disney! E aí eu vou mostrar a casa pra ele porque ele não viu nada ainda. Então tá, pessoal, olha só, ele já conheceu todo mundo aqui na casa, na verdade já conhecia do YouTube, mas já falou com todo mundo. Ele tá lá embaixo agora assistindo um filme no cinema. O cara já se apoderou do cinema! Mal chegou já é dele! Enfim, vamos lá, ele tá assistindo um filme. Qual o filme que ele tava assistindo? Acho que eu não lembro. É a volta dos que não foram. Imagina aí, foi boa, foi boa. Calma aí, deixa eu ver se ele tá pronto, porque se não não tiver pronto. Gabriel, bota a camisa aí que eu vou chegar com a câmera. Bota a camisa, a camisa. E diminui um pouco o volume da TV também. Boa. Tá, vou chegar. Tá, vou chegar gravando. Beleza. Tá, pessoal, chega aí, chega aí, chega aí. Boa caramba! Que filme você tava assistindo, Gabriel? Massa! Massa, hã? O quê? Enfim, esquece. E aí, cara, tudo bom? Dá um oi aqui pro vídeo. Ei, galera, boa! Dá um oi pro show também, ele é mó fácil, sabia? E aí, Gabriel, beleza? E aí, João! Tranquilo? Tá pronto pra conhecer essa mansãozona aqui que seu irmão tá vivendo? Bom, a gente teve um pequeno probleminha com a tela do meu celular. Mano, eu pulei na piscina com o celular e quebrou a tela. Você não disse que com a água quebrou o impacto quebrou a tela. Mas você é louco, juro. Não, não dá pra entender o que aconteceu. Enfim, pessoal, olha só, ele tava me pedindo há muito tempo, inclusive não só ele, mas vocês também, pra eu mostrar a mansão aqui pra ele porque pelos vídeos não dá pra ver muito detalhadamente. Então eu vou mostrar pra ele agora pelo FaceTime. Ele tá lá no Brasil, lá na minha casa e eu vou mostrar tudinho aqui em casa porque ele tá muito curioso pra saber. Enfim, Gabriel, olha só, aqui onde você tá, onde você tava assistindo que você já conhece, é o cinema. Então olha só, aqui tem vários quadros, tem um sofá, olha só que legal. Tem a tela do nosso cinema. É enorme, né? Isso dá mais ou menos metade da nossa casa inteira. É só o cinema. Nossa, isso exagerou pra caramba. A casa nova não, a casa antiga sim. A casa antiga sim. Então aqui ó, a gente tem o nosso cinema aqui que a gente assiste filminha, a gente assiste os jogos da copa, e aqui também tem alguns sofazinhos, inclusive esse aqui que você tava sentado tava confortável. Mas então tá, olha só, o cinema então é esse daqui, bem bonitinho e tal, tem várias coisas, tem até uma paradinha de cinema ali e tal, bem confortável. E também se você quiser assistir a copa comigo, o próximo jogo, você pode assistir também, tá bom? Você roubou minha cadeira, é bichinho? O cara pegou minha cadeira que eu usava no Brasil. Safado. Saindo daqui pro cinema, Gabriel, a gente tem várias coisas, porque essa casa aqui é muito grande. A gente tem aqui no banheiro que tá um pouquinho fedido, porque quando o Gabriel chegou ele foi no banheiro, pessoal. Já usou a privadinha. Então ele já conhece também o banheiro. E aqui também, Gabriel, tem dois quartos. Um é o quarto do Kaique, que é um quarto bem... Eu não dormiria nele. Você dormiria nesse quarto aqui? Olha isso aqui, cara, parece que vai ter um monstro embaixo daquela cama ali. E também aqui tem um closet, que tipo assim, certeza que de noite tem um bicho que fica dormindo aqui dentro desse armário. Pois é aí, Gabriel, fala pro pessoal, quando você vai vir aqui pros Estados Unidos? Eu não sei. Então tá, olha só. Aqui é o meu quarto. O meu quarto tá bem simples. Ele tá bastante bagunçado, então você não precisa mostrar. Eu mostro só pra ele, beleza? Aqui é o meu quarto, Gabriel. Bem tranquilo, bagunçadinho. Tem duas camas que eu durmo aqui com o vírus. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Mike Vazowski. E o Sully vai na cama do vírus. E o Sully vai na cama do vírus. Vamos lá pra cima agora. Aqui a gente sobe as escadas lá pro primeiro andar, que é onde o pessoal fica normalmente. Olha aqui, a gente tem aqui um corredor que vai pra diversos quartos. Aqui é o quarto do Eagle, aqui é o quarto do iShow, aqui é o banheiro e aqui é a lavanderia, que aqui você não precisa ver porque eu acho que tá um pouquinho bagunçado, né? É, quase nada. Tudo roupa sua, né, iShow? Nem lavei roupa ainda, menino. Não lavei roupa ainda. Boa, garotão. Com certeza. Então tá, Gabriel, o que mais? Olha só, aqui é a nossa cozinha, o lugar que a gente vive e que eu acho que você viveria também se tivesse aqui, né? É, não sei. Aqui nos Estados Unidos tem muita coisa muito doce que você provavelmente ia querer provar e tal. A gente tem nossa TV aqui também que você poderia assistir pelo Lucas Neto. É o Lucas Neto. O que é isso aqui? Viver a falta do Kleber, saudade do Kleber, saudade do Kleber. Você tem sorte, Gabriel por voltar aqui porque esse cara aqui é muito chato. Viver a falta do Kleber, saudade do Kleber. Ele conhece? Eu? Conhece, pô. Fala aí, meu querido amigo Gabriel! Gabriel, pede pra ele seguir você no Instagram que você seguiu eles e eles não seguiram você, vai. Esse é o famoso Kleber? É o famoso Kleber. E aí, Klebão? Mano, ele é você, miniatura. Eu não acho, eu não acho. Quando você vem pra cá fazer vídeo com a gente, Gabriel? Você vai pular no lago quando você vem pra cá? Hum... Que sim, eu vou. Boa! Traz a minha irmã. Traz a minha irmã quando você vem, por favor. Aqui tem nossa geladeira, Gabriel, que tá cheio de coisa, mas eu acho que não é tipo de coisa que você gosta. Tipo suco de laranja, presunto e queijo, tem Coca-Cola. Tá faltando muito doce aqui, mas quando você vir a gente vai no Walmart só pra comprar pra você. Pode ser? Tá bom. Então tá, vamos lá, o que mais? O que você quer que eu te mostre? Olha só, tem uma parte muito legal aqui na casa que é o lugar que a gente joga Fortnite. Provavelmente também aqui é o lugar que você mais passaria ali da cozinha e o banheiro. Olha aqui ó, aqui a gente joga Fortnite. Todo mundo, olha só, todo mundo tem um PC aqui ó. Inclusive, tem um lugar sobrando pra você. Você vai ter que vir pra cá, cara. Logo, logo. Tá, vamos lá então. Olha só, a parte mais legal... Bolsa, ali? João, você viu? Olha isso aqui. 10 mil reais. Caraca! Tá ligado aquela casinha que tem bem atrás da casa? Ali do lado? Tem tipo 10 mil reais, eu acho. Reais? Caramba! Caramba, deu sorte, hein? De ter achado isso primeiro que todo mundo. É o mais rico aqui da casa, Gabriel. O Vilas é o mais rico, que mais tem dinheiro aqui da casa. Quem dera, não tem nem onde cair morto. Tô comendo alface pra não comer cebola. O que é isso que eu falei agora? Mas tudo bem, vamos continuar com o tour aqui, Gabriel. Vamos lá pra fora que é a piscina. E essa piscina, eu acho que daria pé pra você sim. Mas ela é bastante funda. Quase não dá pé pra mim. Ele é bem baixinho também, sabe? Jura ali, puxou. Deu azar, puxou o irmão, é bem baixinho. Tá, cadê? Cadê? Como é que é esse, João? Gabriel, olha a piscina, cara. Enfim, Gabriel, olha só. Ah, Gabriel, tem uma coisa que você gosta aqui fora. Tá vendo lá do lado da piscina? Consegue ver ou não? Minimoto? Você queria ter uma Minimoto? Eu queria, né? Se você vir aqui pro Brasil, eu vou te dar... Brasil, né? Se você vir aqui pros Estados Unidos, eu te dou uma Minimoto. Feito? E a gente faz vídeo junto. Beleza, então. Vamos lá pra dentro de novo. Olha, Gabriel, aqui a gente também tem uma lojinha. Uma própria lojinha aqui na nossa casa. E o vírus, como sempre, comendo, né, vírus? Tomando copas. Por isso que é desse tamanho. Bora, Mac. Mac. O Gabriel gosta de Mac, hein? É? Você fala em McDonald's pro bichinho. Olha aqui, tem várias camisas dos Negros. PopSockt. Quando eu for pro Brasil, eu vou levar o PopSockt pra você, beleza? Quantos você quer? Ah, olha só. Também tem plaquinha pra quarto. Tem mais placa, coisa de livro. Eu vou levar tudo pra você quando você for ir pro Brasil ou quando você vai vir pra Cart 2, pode ser? Olha, e aqui na casa a gente tem um quarto secreto, Gabriel. Ninguém nunca entrou. É um lugar que não foi habitado ainda. Você quer entrar comigo agora ou não? Você tá com medo? Eu imagino que a gente tá aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou botar a minha própria camisa. Que inclusive a loja tá aqui, o link. Se você quiser comprar uma camisa blessed igual a minha, você pode ir lá no site e escolher e comprar agora. Que é edição limitada. Olha que bonito. Gabriel, olha a minha camiseta. Você quer que eu vista ela em você? Eu quero, eu quero. Tá, vem aqui, chega aí. Vou botar em você então. Caramba! Serviu certinho, cara! Ô, louco! Boa! Ficou bonitinho! Show! Ficou linda! Vem do tamanho dele, né cara? Ficou certinho, ó. Ficou certinho, ó. Os bracinhos bonitinhos. Ficou bonitinho. Consegui. Vou botar um boné também dos nigos e você. Show! Começa a exagera muito. Bora, Gabriel, bora! O cara não tá vendo nada. Ah, esses irmãos... Ué! João! O que você tá fazendo aí, velho? Eu tava lanchando, ele tava com fome. Tá tomando um suquinho de laranja com seu irmão? Aham! A cadeirinha dele. Ó, Clebão! E aí, Clebinho, beleza? Ó! Gostoso! Hummm! Fiz um misto quente pra ele. Que legal, velho! Muitos irmãos vocês! Legal! Depois a gente grava, pode ser? Deixa eu conversar com ele. Tá ok, tá ok. Beleza, beleza, beleza. E aí, como é que foi? Ai, ai... Ah, eles estavam lanchando, então é melhor eu deixar eles lá conversando, tranquilo na deles, porque irmãos são irmãos, né? Vamos ver o que o pessoal tá fazendo aqui no quarto agora... Ué! Putz, mano! Vocês já tá aqui de novo? E agora vocês tão fazendo o que aí? Tão jogando Fortnite. Ah, entendi, velho! Putz, que legal, velho! Nem pra construir! Nem pra construir! Caramba! E aí, ele joga bem ou não? Ele é bom, mas ele fez a gente perder agora. Muito legal o headset dele, hein? Aham, bem boa, né? Muito legal. Bem certinho. Bem justinho, né? Mas enfim, pessoal, brincadeiras à parte. Infelizmente a gente não conseguiu trazer o Gabriel ainda pros Estados Unidos. Infelizmente a gente ainda não conseguiu trazer ele aqui pros Estados Unidos, mas fiquem ligados aqui no canal que logo, logo ele vai tá aqui. Não é mesmo, Gabriel? Gostou da casa ou não? Gostei. Achou da hora? Da hora aí. Vai vir pra cá ou não? Vou, claro. Beleza então, cara. Vou deixar você dormir agora. Firmeza? Tamo junto. Obrigado por ter participado do vídeo. Falou. Quer falar alguma coisa pro pessoal? Não. Só se inscrever e dar o like nesse vídeo. Se inscrever e dar o like nesse vídeo. Boa! É, muito like. Fala teu Instagram aí pra eles te seguirem e verem teu dia a dia. Beleza, vou deixar aqui na tela pra vocês acompanharem o dia a dia do Gabriel que ele tá postando tudo lá. Valeu Gabriel, nóis! Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro, clica no gostei, explode esse vídeo aqui de like e se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Esse vídeo é o vídeo que vocês estavam pedindo, então vale muito o like, mano. Clica no gostei agora. Tamo junto, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou e tchau!